O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, será homenageado no interior de São Paulo. O evento ocorrerá durante as comemorações em memória dos 50 anos da morte do servo de Deus, padre Mateus de Pinhal. As canções de Monsenhor Jonas Abib serão interpretadas por oito padres cantores da Diocese de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A apresentação nesta sexta-feira será em prol da causa de beatificação do padre Mateus de Pinhal. Padre Mateus de Pinhal é conhecido pela sua proximidade às famílias, às pessoas. Um homem cheio de Deus que levava a transparência desse amor em cada situação que encontrava. O sacerdote holandês da Congregação dos Agostinianos da Assunção iniciou sua missão em 1962 na cidade de Espírito Santo do Pinhal, onde atuou até o seu falecimento em 1973. A nossa devoção ao padre Mateus testemunha o alcance de muitas graças alcançadas pela sua intercessão. São muitas as placas atribuídas à intercessão do servo de Deus em favor de pessoas singulares e de famílias. No sábado, 15 de abril, os fiéis farão memória dos 50 anos de falecimento do padre Mateus, com uma missa campal na Praça da Paróquia São João Batista. O processo de beatificação foi aberto em 2019, depois de mais de quatro décadas de devoção popular.